Por que é importante comemorar o aniversário da Constituição Brasileira? O que a nossa Constituição Brasileira trouxe em 1988 que ainda não está consolidado? Quais foram os avanços em matéria de direitos que o projeto constitucional de 88 nos colocou? Qual o modelo de constitucionalismo inaugurado? Os desafios e as perspectivas do direito constitucional brasileiro à luz do seu 34º aniversário são o tema da minha Nanoclass. Eu sou Melina Girardi Fachin e essa é minha Nanoclass sobre o 34º aniversário da Constituição Brasileira. Aніcê Aніcê Amém.